Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella Sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol, entre outras modalidades Se você ainda não é inscrito, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas Queria agradecer bastante que chegamos na marca de 1400 inscritos aqui do YouTube Então, agradecer a todo mundo que chegou agora, todo mundo que compartilhou nesses últimos dias Pra que a gente conseguisse chegar em 1400 Agora a meta é 1500, 1600 e vamos seguir crescendo cada dia a mais Esse vídeo tá saindo na quinta-feira, como esse final de semana a gente não tem jogos E também tinha bastante jogo, eu queria ver tudo com bastante calma Então por isso que esse vídeo tá saindo só na quinta-feira, pra que todo mundo possa ver com calma Ou já ter visto jogos também, pra poder, de repente, a gente poder discutir um pouco mais nos comentários Beleza? Vamos começar falando do jogo que fechou a fase de grupos da Copa Nordeste de futebol americano Parnamirimskorpions 28, Tropa Campinas 0 É um jogo que foi com muitas faltas Acho que foi uma coisa que a gente viu muito nesse começo de ano e ainda tá vendo Com muitos times que estão aí nos seus primeiros jogos Um jogo com muitas faltas dos dois lados O time da Tropa, na verdade os dois, a Tropa teve, acho que teve um pouco mais Mas os dois times cometeram muitas faltas O time do Scorpions veio ali com um ataque em estilo parecido ao que a gente viu no primeiro jogo Mas conseguindo ser mais consistente Tentando correr melhor, tentando se impor mais fisicamente desde o começo do jogo A defesa também, forçando ali vários turnovers em cima da equipe da Tropa Conseguiu controlar muito bem o jogo, não deu espaços para o Tropa Campinas conseguir se achar muito dentro de campo O Torres foi o quarterback da equipe na maior parte do tempo E eu senti que ele teve ali bons e maus momentos O Mariota assumiu no quarto período também Fez um touchdown ali no quarto período Parece ter mais mobilidade, é um cara que o pessoal talvez conheça um pouco mais Mas esse jogo, o ataque se desenvolveu muito melhor do que na primeira partida Como eu disse, era importante para mim essa equipe do Scorpions rodar bem Porque vai jogar BFA, vai encarar adversários bons na conferência do Nordeste Então precisava rodar e testar muita coisa Então ali a equipe termina essa participação, porque as duas já estavam eliminadas Mas com um bom jogo Os wide receivers eu gostei muito do que eu vi, do que eles podem fazer após a recepção Jogadores ali rápidos que pegam a bola e já vão tentar achar algum espaço para produzir É muito importante também você conseguir fazer isso Para que você não precise necessariamente afundar a bola o tempo todo Sempre tentar passos longos para conseguir alguma coisa E a defesa, como eu disse, forçou muitos turnovers Fisicamente conseguiu se impor muito bem na linha A linha ofensiva ainda teve ali algumas dificuldades com a defesa do Tropa Mas defensivamente dominou muito bem o jogo E a defesa conseguiu forçar muitos erros Por conta dessa dominância física Estava sempre ali em cima do quarterback Ou do jogador da equipe do Tropa que estivesse com a bola na mão Então forçava muito do erro E da equipe do Tropa Que são poucas anotações O ataque não teve muita sintonia E a defesa, apesar de Apesar da defesa ter conseguido algumas pressões O Scorpions foi devagarzinho se achando Conseguia encaixar uma com a outra Tiveram campanhas que a equipe do Tropa tirou rápido O ataque adversário de campo Mas no geral um jogo bem dominado pela equipe do Parnamirim e Scorpions As duas equipes se despedem da Copa Nordeste Que começam os playoffs no dia 28 Se eu não estou enganado Passando agora para o Campeonato Paranaense de Futebol Americano Tivemos três jogos esse final de semana Então vamos chegando perto da final da fase de grupos Também do Campeonato Paranaense Tivemos o jogo entre Cascavel Olímpia e Curitiba Lions Vitória da equipe de Cascavel por 26 a 0 A equipe de Cascavel que não jogava desde março Então era muito interessante ver o que essa equipe ia trazer para jogo E a gente viu um jogo muito melhor O 26 a 0 acho que fala muito disso Um ataque que correu muito bem com a bola Que fez uma coisa que eu gosto muito Que é usar bastante o aéreo fazendo pull O aéreo em movimento para tentar achar espaços O jogo aéreo Teve ali altos e baixos Foi se achando Foi se desenvolvendo A equipe do Curitiba Lions Querendo ou não É uma equipe boa para você também testar algumas coisas Porque é uma equipe que o ataque não vai te punir demais se você errar Então eu gostei do que eu vi O quarterback da equipe do Olympias O Kelvin Ele distribuiu bem as bolas Ele não ficou focando sempre em um recebedor só Então isso também é bom para que todo mundo tenha a chance de produzir alguma coisa A Ueli como eu disse Conseguiu correr bem com a bola Teve alguns momentos ali que erravam alguma coisa Mas também ainda é começo de temporada para a equipe de Cascavel Foi só o segundo jogo Então ali no tempo de jogo ainda tem que alinhar algumas coisas Corrigir algumas coisinhas E uma coisa que eu queria falar É do esforço que essa equipe teve para conseguir algumas pontuações De realmente querer mais É uma coisa que eu falo bastante A gente teve um TD corrido do camisa número 14 O André Onde ele fez uma corrida por fora pela direita Todo mundo em cima Foi se fechando um bolo Ninguém apitou Ele continuou correndo E conseguiu esticar ali para um touchdown Foi um belo touchdown E a gente também teve um TD do Matheus Que ele fez uma recepção com uma das mãos Foi ali achando espaços Cortou, cortou, cortou Foi para o Endzone O Bonato também teve um TD muito legal Já era no quarto período Recebendo passe e quebrando teclos Então um time muito esforçado Em produzir jardas e em produzir pontos Gostei muito do que eu vi Da equipe de Cascavel A defesa mais uma vez Muito sólida Não dando espaços Para a equipe do Curitiba Em nenhum momento Sabe Teve ali um passe Ou outro Alguma coisinha bem pontual Mas no geral Uma defesa que apresentou Um jogo muito melhor Do que a gente viu na estreia Também muitas faltinhas Ainda não gosto Desse número de faltas Que a gente viu nesse jogo E um adendo Que não foi um fator nesse jogo Mas vai ser nos próximos Para essa equipe São os cuidadinhos Com os special teams Sabe Às vezes um desespero De tentar retornar punts De tentar fazer De uma jogada Alguma coisa Quase perdendo posse de bola Tomando ali o risco De sofrer um turnover Numa posição perigosa Então de repente Dar uma pulida nisso Instruir melhor o pessoal Quando retornar ou não Os punts Ou arriscar alguma coisa Mais diferente Mas a equipe consegue Sua primeira vitória Na competição Já a equipe do Curitiba Lions Teve aí Seu último jogo Na fase de grupos Se eu não estou enganado Termina com uma campanha De 0-4 E nesse último jogo Eu particularmente Não consegui nem ver Muito do que a gente viu Nos primeiros Que eram alguns momentos Que esse ataque Conseguia ser criativo Conseguia ter ali Algumas explosões Dentro de uma campanha Não consegui ver isso Nesse último jogo Da equipe do Curitiba Lions O que é triste É uma equipe Que tem potencial Para mais Na minha opinião Pelo que a gente vê A gente vê alguns jogadores Aparecendo bem Quando o time Tentou distribuir passes Eu vi ali O Jamaica O Marcos Aparecendo Mas o jogo Corrido Não funcionando legal O QB sempre Tendo que improvisar Para conseguir Produzir alguma coisa Então é um time Que tinha o potencial Dos dois lados Da bola Mas acho que Nesse jogo A gente não conseguiu Nem ver muito disso A gente viu uma dominância Muito grande Dessa equipe de Cascavel Que é uma equipe Muito física E que joga Talvez de uma maneira Mais arroz com feijão Vamos dizer assim Então jogando dessa forma Jogando disciplinado E fisicamente Jogando bem É um jogo O que a equipe de Curitiba Não conseguiu aparecer muito E acho que o 26x0 Fala muito sobre isso O jogo acabou ali Faltando um pouco Mais de dois minutos Teve um jogador Que precisou ser retirado E a arbitragem Decidiu por terminar o jogo Até pela diferença Do placar Indo agora Para Paraná Guardian Saints E Brown Spiders Tivemos a vitória Do Brown Spiders Por 24x5 Um jogo que eu estava Muito ansioso para ver Porque o Guardian Saints Tinha estreado muito bem A equipe do Brown Spiders Tinha vencido o Bristol Bags Mas tinha sido um jogo Muito, muito amarrado Então eu queria ver Como que ia ser esse jogo Como que o Julian Ia aparecer Como o time ia se portar Contra um adversário Que teoricamente Seria um pari muito duro E que foi Eu acho que A gente olha o placar A gente pode de repente Achar que foi um jogo fácil Mas não foi Foi um jogo muito bom Muito pegado As duas defesas Fazendo um ótimo trabalho Durante todo o jogo O ataque do Guardian Saints Sofreu muito Com alguns erros de snaps Em horas cruciais O Leandro O Leandrinho Acabou ali Tendo que Se recuperar Para conseguir ficar com a bola Ou perder ali o tempo Para conseguir fazer uma leitura Porque ele tinha que buscar o snap E foram momentos ali Que não poderiam ter acontecido Então Colocou o time O time até estava Estava em boas situações Mas esses errinhos aí Acabaram atrapalhando bastante O Leandrinho Trouxe muito Mais uma vez Daquilo que a gente sabe Que ele pode fazer Como corredor Então É bom você ver Que o CQB pode improvisar Com essas situações Mas o ideal É que ele sempre esteja Na situação mais confortável Do mundo Para conseguir fazer alguma coisa Mas também tem muito mérito Da defesa do Brown Spiders Que não deu muitos espaços Para os recebedores Então o Leandrinho Se viu obrigado A correr às vezes Porque não tinha opção A pressão estava chegando E ninguém ficava aberto Muito rápido Para ele conseguir soltar a bola O jogo Uma coisa que eu sempre falo Não só em estaduais Mas em todas as competições O aspecto do jogo físico Ele faz a diferença E eu senti que Talvez tenha faltado isso um pouco Para a equipe do Guardiões Ofensivamente falando A defesa Teve bons momentos também Não deixando o Brown Spiders Fisicamente ganhar o jogo Mas o ataque Eu senti que poderia Ter entregado um pouco mais Poderia ter feito um pouco mais É uma equipe que parece ser Um pouco mais leve Então talvez sofra um pouco mais Nesse aspecto Mas que vai ter que achar formas Porque tem outros adversários Que são muito físicos Dentro desse campeonato paranaense Com o próprio Paraná HP Curitiba Cocordials Então nem se fala Então vai ter que se adaptar Para que consiga De repente em jogos físicos Conseguir achar formas De produzir com seu ataque Do ataque agora Antes da gente falar das defesas Do ataque do Brown Spiders Eu gostei Mais uma vez O jogo terrestre Que a equipe quer fazer Com running backs Que tem características parecidas É muito bom Pelo meio Eu senti que a equipe Não conseguiu correr muito legal Tentou ali Insistiu em algumas Algumas formações Tudo que não funcionaram muito bem Mas quando tentou correr Por fora dos tecos Tentou fazer corridas Mais em zona Deixando esses running backs Em espaço Até me surpreendeu Que são running backs Que talvez o biotipo Não favoreça muito Para esse estilo de corrida Mas a equipe conseguiu Fluir bem Por boa parte do jogo Conseguiu um touchdown Correndo dessa forma Com o passar do jogo A defesa do Guardian Também foi entendendo E se ajustando Evitando ali grandes corridas Mas No terceiro quarto Principalmente Eu acho que a equipe Conseguiu usar muito bem Nessas corridas Conseguiu produzir touchdowns E colocar a equipe Em boas Em uma boa posição de campo Teve um TD corrido Assim Depois teve um TD do Julian Também que O time foi colocado Em uma boa posição Por uma sequência De boas corridas O jogo aéreo Eu achei Ok Eu acho que É uma equipe Que Eu acho que sentiu Que poderia controlar Nas trincheiras Então Acabou não arriscando É demais O jogo aéreo O Julian Tirou também bastante proveito De play actions E de screens Tivemos um TD Ali numa running back screen Alguns play actions Que funcionaram bastante Que a equipe conseguiu Achar espaço Pelo meio do campo Então ele Não perdeu janelas Que eram importantes Ele não perder E isso pra mim é ótimo Já fez um jogo melhor Do que a gente viu Na última rodada Da equipe do Brown Spiders E Mais uma vez Falei do terceiro quarto Quando a equipe Sentiu que dava Pra tentar matar o jogo Foi pra cima Construiu Ele tava vencendo Por 10 a 3 E conseguiu Ele fazer mais dois Touchdowns Nesse terceiro quarto Pra De certa forma Sacramentar E segurar Bem o jogo O quarto período Foi bem amarrado Bem travado Vamos dizer assim E das defesas Como eu disse A defesa do Brown Spiders A defesa que gerou Muita pressão Não deu muitos espaços Pros recebedores Ficarem livres rápido Não deu muitas Jardas ali Pós recepção Em muitas situações Pros recebedores Do Guardian Saints Que são caras rápidos Então Não dar espaço Pra esses caras E não perder Esses tackles Em campo aberto São muito importantes Pra que você consiga Evitar Um estrago muito grande Conseguiu evitar Não sofreu Touchdowns Sofreu um field goal E um safety Que aí Foi num erro De special team Se eu não estou enganado E Da defesa Do Guardian Saints Eu gostei Que ela foi Se ajustando Com o passar do jogo Acabou Sofrendo Acho que no terceiro quarto Como eu disse Esses dois touchdowns Foi uma coisa muito rápida Sofreu um back Vamos dizer assim O ataque Arriscou uma quarta descida Aí a defesa Já teve que trabalhar Basicamente no meio do campo E a equipe Do Brown Spiders Sobe usar isso a seu favor Mas o time foi Se ajustando Foi entendendo melhor Como bloquear E como trabalhar Contra essa variação terrestre Que o Brown Spiders Queria fazer E o jogo aéreo Teve alguns momentos Mas também não Não senti Que foi uma dominância Da equipe do Brown Spiders A equipe do Paranaguá De Ancentes Também estava ali Em muitas jogadas Para evitar um estrago maior As duas equipes Ainda tem jogos A cumprir Eu acho que São duas equipes Que vão dar trabalho E acho que ficou Aprendizado Para a equipe do Paranaguá De Ancentes Talvez Nesse aspecto físico Do jogo E para a equipe Do Brown Spiders Entender melhor Como pode Como tem que correr Com esses caras E de repente Trabalhar cada vez mais Esses play actions Para que os jogadores Ali pelo meio Consigam ficar livres Fechando o Campeonato Paranaense Temos o jogo Entre Curitiba Crocodiles E Paraná HP 33 a 0 Para o Curitiba Crocodiles Tivemos A estreia Do pacotão do Rex Que veio para essa equipe Então Bassani Polastri Rasgu Carneiro O outro linebacker Que fugiu agora O Escorpão Se eu não estou enganado Até peço desculpa Se eu já falei o nome errado Mas assim O pacote chegou E o pacote já mostrou serviço No primeiro jogo Rasgu teve Um touchdown corrido Bassani Logo na primeira campanha Já conseguiu conectar Um touchdown Todos os jogadores Ali na minha opinião Apareceram muito bem Polastri Numa quarta descida importante Conseguindo forçar Um sec no Kudeba O novo estreante Também O quarterback De quinta Para a Naga Então É um time Que já era bem encaixado É um time Que não precisava De muita coisa Para ser melhor Mas agora está melhor Chegaram peças muito boas Eu acho que a conexão Do Bassani Com o pessoal Vai levar um tempinho ainda O Bassani é um cara De passes mais rápidos Que A velocidade Talvez seja um pouco Diferente do que a equipe Tinha no passado Com o Talon E esse começo de ano Com o Lucas Então eu acho Que é muito de adaptação O Bassani também tem que Ter tempo de jogo Com esses caras Então o Paranaense Acho que também vai ser Muito bom Para essa equipe Se preparar Para o segundo semestre Mas foi um jogo Muito, muito bom Desse ataque Da equipe de Curitiba Conseguiu usar Todo mundo Da melhor forma possível E conseguiu controlar Bem Essa equipe Do Paraná HP Das minhas anotações Aqui que eu tinha Do time Eu acho Que é mais isso A defesa em si Dando Dando o mérito Também para o ataque Do Paraná HP A defesa Sofreu um pouquinho Com o Kudeba O cara que O quarterback Que consegue Soltar a bola rápido O cara que tem Um potencial atlético Para fazer rollout Esticar jogadas Então a secundária Em alguns momentos Deu espaços Para esses recebedores Do HP Conseguirem pegar Alguns passes Conseguir algumas Primeiras descidas Mas contra o jogo Terrestre Não cedeu nada Nada, nada Contra a equipe do HP Fora ali algumas Spear Options Do próprio quarterback Quando o quarterback Tentou improvisar E muitas vezes Nesse improviso A defesa também Estava ligada Para fazer a jogada Para impedir o avanço Então a defesa Que saiu zerada Porque conseguiu Fazer o que precisava Fazer na hora Que precisava fazer Também Quando as vezes O Paraná HP Tinha uma primeira descida Que tentava Dar um ânimo A defesa vinha Forçava ali paradas E tirava o ataque Adversário de campo Então um jogo Muito polido Ali também Da defesa E da equipe Do HP O Kudeba chegou E já chegou jogando Também Pedindo passagem Já chegou Jogando ali Passe longo Implementando muito Do que eu imagino Que seja o estilo Que ele sempre gostou E gosta de fazer Não conseguiu Produzir pontos Mas também Vale considerar O adversário Que encarou Que talvez seja O melhor time do Brasil Hoje Na discussão Um dos dois melhores Encarou uma defesa Que estava Reforçada Para esse jogo Também Então Tinha peças a mais Ali que a equipe Do HP Não estava preparada Mas que o jogo Aéreo conseguiu Fluir em muitos momentos Conseguiu fazer Os rollouts Da maneira que queria Saiu zerado Obviamente Então na hora que Chegou perto A defesa cresceu E não deixou Ele pontuar Mas o jogo terrestre Não funcionou nada E isso é muito ruim Não só para ele Mas para qualquer ataque Você precisa do jogo terrestre Para você conseguir Operar melhor Para você criar Essa imprevisibilidade Do que vai ser o seu jogo Senão a defesa Vai sempre se posicionar Para um passe E em algum momento Vai conseguir fazer jogadas Mas é um ataque Que pelo chão Tem que melhorar bastante De repente considerar Um pouco do que tinha Feito nos outros jogos Pacotes ali Com dois running backs Tentar às vezes Algumas formações Mais pesadas Sei que quando você Traz um quarterback americano Você está olhando Para o braço Você está olhando Para o jogo aéreo Mas se o seu jogo Teste de repente Não funciona Nessas formações Com quatro recebedores De repente tentar Achar alguma coisa Com dois running backs De repente Formação com dois talentos Na linha Testes que a equipe Tem que fazer Olhando para o Para o campeonato Não só para o Paranaense Mas também para o Nacional Vai encarar equipes Que tem boas defesas Então é importante Para esse ataque do HP Entender o que dá E o que não dá Para fazer No seu jogo corrido E da defesa Foi o que eu falei Fisicamente um jogo complicado Também para ser controlado O jogo aéreo Da equipe do Kroko Teve mais uma vez Acho que teve altos e baixos O Bassani conseguiu achar janelas Mas perdeu alguns passes A defesa também conseguiu Impedir em alguns momentos Mas acho que o 33x0 Fala muito do que foi Teve alguns bons momentos Que a defesa Conseguiu aparecer E fazer alguma coisa Mas no geral Um jogo bem controlado Pela equipe do Kroko Então Um clássico Que a gente tem Que a equipe do Curitiba Já começa o ano Mantendo-se invicto Na competição Partindo agora Para a gente Fechar o nosso vídeo Para os dois jogos da semifinal Do Campeonato Mineiro De futebol americano A primeira fase Tivemos o reencontro De quatro equipes Que se encararam Ali na fase de grupos Tivemos o jogo entre América, Locomotiva e Tigres Futebol americano 29x0 Para a equipe do América Um jogo Muito menos apertado Do que foi na fase de grupos O time do América Cada vez melhor Gostando cada vez mais Dessa linha ofensiva Acha que ainda Tem algumas jogadinhas Ali que alguém Da OL Está olhando para trás E acaba se perdendo Nos bloqueios Ou o Guti é pressionado Mas no geral Uma OL Que está melhorando bastante E que consegue Manter o seu ritmo Nos quatro períodos Eu acho que isso é Muito importante Para essa equipe do América Ter essa linha ofensiva Jogando nesse nível O Guti Tendo um jogo bom A equipe Não arriscou tantos passes Ele também Quando teve situações Que ele estava pressionado Se livrou da bola Não tentou fazer mais Do que deveria Ou precisava Em algumas jogadas O jogo terrestre Foi indo muito bem Com o Paranhos E com o Mike Então É um jogo muito bom A equipe Teve a perda Do Arthur Rocha Durante o jogo Vamos torcer Para que não seja nada grave Que ele possa jogar na final Porque é um recebedor Que vinha sendo A principal arma Do Guti Durante todos esses jogos Mas o time conseguiu Fluir muito bem também Quando quis passar a bola Conseguiu achar boas janelas É um time que está sendo treinado Por dois americanos Então A gente vê coisas Talvez até simples Mas que funciona muito bem Quando você tenta Executar O simples Muito bem feito Você vai ter sucesso E a equipe conseguiu Ter isso Da defesa Um jogo que Eu acho que o zero O zero poderia falar muito Mas a gente pode olhar Para todos os sexos Que conseguiu A gente pode olhar Para as interceptações A gente pode olhar Para as pressões A gente pode olhar Para o tempo Que o ataque do Tigris Ficou em campo E tudo isso vai servir Como elogio Para essa defesa do América Que está jogando Muito, muito bem Então o time Vence por 29 a 0 Garante sua vaga na final Contra a equipe Do Viz de Fora Que a gente vai falar Daqui a pouco E da equipe do América Do Tigris O Max Foi o QB Da partida O Max Que traz menos Da versatilidade Terrestre Mas tinha um pouco Mais de tranquilidade Talvez para soltar Algumas bolas Conseguiu ali Em alguns momentos Fazer o ataque caminhar Mas sofreu interceptações Sofreu com pressão Apanhou bastante Durante todo o jogo Então acabou não conseguindo Desenvolver Todo o jogo Que essa equipe do Tigris Poderia desenvolver O Douglas e o Gilberto Os running backs Foram usados No jogo aéreo Tiveram ali Uma situação ou outra Que uma janela Parecia boa E eles conseguiam produzir Mas também Não teve tanto ritmo Inconsistência Para que esse ataque Fluísse A defesa Sofreu muito Nas trincheiras A verdade é essa Eu acho que Essa hora do América Jogou muito bem E quando o América Tentou passar a bola A defesa Não parecia tão pronta Para isso O último touchdown Da partida O recebedor da equipe Do América Estava completamente livre Na jogada Era uma chamada De play action Que enganou bem Os linebackers Mas o corner Totalmente perdido Então a equipe do América Dominou o jogo Acho que no ataque Na defesa Conseguiu operar De uma forma Muito, muito boa E muita precisão Para garantir A sua vitória E a sua vaga Nessa final Do outro lado O jogo que rolou No domingo Tivemos juiz de fora Imperadores 51 Pouso Alegre Gladiadores 0 Outro jogo Que comparando Com a fase de grupos O Pouso Alegre Não conseguiu Oferecer uma resistência melhor Me surpreendeu Fiquei sabendo Que a equipe Estava com um contingente menor Alguns jogadores Que não puderam Para a partida Por N motivos Ou de lesão Ou que tinham Algum outro problema Que não conseguiram Estar no jogo Então a equipe Também já começou A partida sofrendo Com menos jogadores Mais o 51 a 0 Eu acho que fala Muito do que foi o jogo Parece que Quando você olhava Para a transmissão O ataque de juiz de fora Estava em campo Tinha um touchdown Você ia tomar uma água Voltava o ataque E o Imperadores Estava de volta em campo Então o jogo Completamente dominado Pela equipe de juiz de fora O que eu gostei Logo na primeira campanha A equipe já mostrou Aquela coisinha Que eu estou falando Em todos os vídeos Que é Usar o play action Nos momentos certos Logo no começo do jogo Conexão do Menezes Com o Marquinhos Para o primeiro touchdown Num passe do Menezes E o Menezes Terminou a partida Com três passes Para o touchdown Então Está mostrando Que também Ele pode passar a bola Quando precisa Acho que ainda tem espaço Para se desenvolver ali Talvez precise realmente De mais situações de passe Para ele conseguir Refinar algumas coisas Mas conseguiu sair Com três passes Para o touchdown Nesse jogo O ataque Esse comitê de running backs Foi muito, muito bem Não viu o Godinho no jogo Não sei se ele está machucado Se aconteceu alguma coisa Mas a gente teve Eric, Sombra e Leandro Sendo os três caras Desse backfield Quem estava com a bola na mão Conseguia produzir O Eric jogando muito bem Nas corridas pelo meio Nas corridas por fora Abriendo espaços Receivers bloqueando muito bem E a defesa E os special teams Com um trabalho impecável Eu poderia falar do zero Vale Posso falar dos quatro Turnovers forçados Dessas duas unidades Sim Mas também Não dando ritmo Para o ataque do Pozo Alegre Interceptando Quando o time Tentou passar a bola Já no momento Que precisava De pontos urgente Não caindo Na variação Que a equipe tentava Impor no jogo terrestre Uma ou outra Corrida pelo meio Ali com o He-Man Aquela corrida desenhada Pelo meio Mas que também foi Se ajustando Também evitou Primeiras terceiras Quando o adversário Estava perto Então um jogo Muito perfeito Da equipe Do Giz de Fora Conseguiu encaixar Tudo que queria E defensivamente Não deu espaços Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Como eu falei E nos special teams A equipe conseguiu Se beneficiar De três erros Da Nink Coffins Da equipe Do Gladiadores Forçou dois Fumbles E teve um terceiro Ali Acho que já mais Para o finalzinho Do jogo Onde o retornador Da equipe Do Pouso Alegre Acabou se confundindo Ali O kickoff Punch A bola ficou viva E a equipe Do Giz de Fora Caiu em cima dela Mostra muito também Da gana Da equipe O placar já estava Mais que consolidado Mas foi Pulou na bola Se jogou Teve um touchdown Na campanha Na campanha seguinte Então é uma equipe Que realmente Está com vontade Equipe que está Na D1 esse ano Que foi bem Ano passado Também no campeonato mineiro Foi campeão Da D2 Ano passado Então é uma equipe Que tem vontade E que está mostrando Tudo que pode entregar Para a equipe Do Pouso Alegre Ah vale lembrar Que Tigres e Pouso Alegre Ainda não estão eliminados Eles voltam Para a segunda fase O Tigres Inclusive Se eu não estou enganado Já está até Classificado direto Porque seria O adversário Do Cruzeiro E como o Cruzeiro Não vai participar Do Mineiro Vai ter um W automático Então o Tigres avança E a equipe do Pouso Alegre Vai encarar o Galo Galo que não joga Desde a Taça Brasil Quando foi eliminado Pelo Rio Preto Valles Tem muitos questionamentos ali Mas a equipe de Pouso Alegre Vai encarar o Galo Na sequência Desse campeonato mineiro Já na segunda fase E eu acho Que eu já resumi muito O que foi esse time Do Gladiadores Um ataque que não se achou Que não conseguiu Fazer nada do que queria Correndo Ou tentando passar a bola Quando tentou Muitos erros de Special Team A defesa foi dominada Em muitos momentos foi Mas também foi colocada De costas contra a parede Muitas vezes E é esse estilo Que o Juiz de Fora Que é impor É um estilo que cansa Não só o ataque Mas também a defesa Então uma defesa Que ficou ali Em muitos momentos Até perdida Porque saia para descansar E tinha que voltar Muito rápido para o jogo Não dava tempo Para você conversar E ajustar O que o time tinha visto Em campo Esse tempo Na sideline Também é muito importante Para você conversar Ajustar E entender Tudo que está acontecendo E no geral Acho que é um time Que vai ter que melhorar Bastante E trabalhar Muitas coisas Para esse jogo Contra o Galo O Galo não começou A temporada muito bem Tem a questão Do quarterback Ainda lá Quem vai ser Quem não vai ser Mas a equipe Vai ter que melhorar Bastante Para encarar Um outro adversário Que também vai conseguir Se impor muito fisicamente Que é a equipe do Galo Bom gente O vídeo é esse Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Se você ainda não está inscrito Vou pedir para você Se inscrever aqui no canal Deixar o seu like O seu comentário Compartilhar esse conteúdo Mais uma vez Agradecer a todo mundo Que se inscreveu aí Nos últimos dias Para a gente chegar Na marca de 1400 Tamo junto E até a próxima